Quanto você tirou no dado? Cadê o cinco? Cinco ou três? Cinco. E lá na ficha, você tirou quanto? Vale o? Três vezes mais. Como que você consegue achar que três vezes o cinco? Qual foi o valor? Quinze. Pode anotar lá, quinze pontos. Anota lá no seu nome. Anota lá no seu nome. Trei. É o mesmo. Sim! 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 Eu vou pegar mais quatro! É que eu vou pegar mais quatro! Não, 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 não. É que eu vou pegar mais quatro. É que eu vou pegar mais quatro! É que eu vou pegar mais quatro! É que eu vou pegar mais quatro! Sim! Eu vou pegar mais quatro! É que eu vou pegar mais quatro! Sim! Não, não! Agora você parou no outro! Eu vou colocar aqui no outro! Não! 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 Então, coloca aqui! Dois! Não! Aqui! Não! Agora! Vai no dobro! Eu vou colocar aqui no tal. Ah! É bom! Não! 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 Achou o resultado? Vale quanto? O dobro. O dobro quer dizer o quê? Duas vezes. Duas vezes? Mostra pra mim duas vezes. Duas vezes quem? O seis. Duas vezes o seis. Mostra pra mim duas vezes o seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora conta tudo. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Você tirou quantos pontos? Doze. Doze. Então, você vai anotar aqui. Quinta rodada. Na quinta rodada, você jogou o W e tirou o? Seis. Tirou o seis. E quando solteou a cartela, você solteou a cartela para o dobro. O dobro de quem? Do seis. Do seis. O que quer dizer o dobro? Quer dizer que você vai jogar duas vezes o seis. Duas vezes o seis. Exatamente isso. Então, o dobro, o seis mais o seis. Igual? É dobro. Seis mais seis. Doze. Doze. Porque vocês jogaram várias vezes o seis aí, né? Doze. Muito bem. Então, doze pontos. Na sexta rodada, você lançou o dobro. Foi? Sim. O dois, solteou a cartela, vale o dobro. O dobro de quem? Do. Do dois. O que quer dizer o dobro mesmo? Dois. Que a gente vai colocar duas vezes o dobro. Duas vezes o dois. Então, dois mais dois. Quatro. Quatro. Pronto. Entenderam? Sim. Entenderam, Tiago. Entenderam, Tiago. Vamos preencher, então, o livro? Sim. Podem registrar. Tchau. Tchau.